Niga, peço que não tá contado, não tá dentro dos tristes, é só desabafo Rap Street, só mais um recado Pa que que as tropas tá falha de mim, cês que é coche metade de minha vida Pa que que as tá falha de minha rapaz, cês que eu estava com mim dentro de baixada Niga, pa que que as tá falha de coisas pisadas, pa que que as cresceram de minha firma Ouvi lá, ouvi lá, ou moto, ou rei, flan lá Então não tá falha na hora, gafa, mó de tropas, tá pensando a mim, jambai A mim tá ali em cima, parado, de ouça, disse, não dá pra dúvida, não tá moca, vou mãe Já vou saber, mó de minha rei, se eu nunca sabia, não vai, não vai Pra guerra, pra mó de, tem shot e carregado, pronto, põe no replay E eu que que as coisas arrebenta, minha mana acredita, tá bem, mas outro Pra mó de, tem em caixa de 40 bala, se eu nunca sabia, acima 40 mocas, na bocha bala, Rap Street, niga, guala, guala Niga, põe de lado, niga, fica só me, moto, J-Arm, tá arrebenta, sim Se eu nunca saber, me jogo, cala, só buboca, pra mó de, a mim, tá arrebenta, na bit E eu que, tá arrebenta, tá boi, eu te fio Pra mó de, pra curtir, quem fala, bá, 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 barato Niga, não está dentro de praga, não está dentro o quê? Dentro do somato, niga, topa, balaço e topa E paparazes, santa, traba o pique, dentro zona Tá de caixa, é, gê, na tudo street Tá de caixa, é, gê, na tudo street